O domínio Israel de Maria tomou, tomou e vai pintar o quarto gol, invadiu, colocou... GOOOOOOOL!!! Boa vista, mais um do Di Maria, mais um dele, e mais uma falha na bola dominada defensiva ali do Bangu. E o Di Maria com extrema categoria, aliás, que lhe é muito peculiar, jogador classudo. Lá pela ponta direita, o domínio é feito pelo Matheus Alessandro, cruzou por baixo o Di Maria! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Dominando o Matheus Alessandro, toca a bola pro Di Maria, pintou Boa Vista! GOOOOOOOL!!! 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 Tentativa de inversão, Gilberto cortou de cabeça, toque de cabeça do Di Maria, sobra pro Berenari, bateu Luiz Henrique! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!!! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.